Música Hoje eu vou conversar com a doutora Juliana Cassimiro, que é da comissão de Fashion Law. Nós vamos conversar sobre um tema que hoje é bem atual, um tema rotineiro, quando nós vimos no nosso Instagram. É sobre os influencers, que podemos ver também no YouTube. Primeiramente, eu quero agradecer a presença da doutora Juliana nesse dia chuvoso. Obrigado pela presença, doutora. Eu que agradeço, por estar me recebendo aqui para essa entrevista. Muito obrigada. Tempo atrás, eu vi no Instagram mesmo e na internet, a respeito de influencers que estavam dando treinos físicos. Eu posso citar nomes, porque é notório isso aqui, Mahamudras, Gabriela Pugliese, e estavam tendo. E o Conselho de Educação Física se posicionou contrário a isso e pediu para eles pararem de fazer. Esse é o tema que a gente quer conversar sobre isso, a responsabilidade do civil. Como que o influencer pode ser, pode abordar temas que não pertencem à sua competência? E qual a responsabilidade, como isso pode recair sobre isso? O que a gente tem visto hoje em dia, Sérgio, é o seguinte, uma mudança de comportamento do consumidor. Ele vai atrás, vai na internet buscar as respostas para as perguntas que ele tem, ou mesmo propaganda. E aí no fim ele chega, ele interage com o influencer, de modo que ele todo dia vai vendo aquela pessoa postal, estilo de vida, e acaba parecendo comum para quem está assistindo. E aí ele acredita que aquilo que ela está falando poderia também ser bom para ela. Alimentação, nutricionista que estuda. Exato. Aí a educação física, quem faz isso? É o profissional da educação física. Exatamente, que sabe o que está fazendo e às vezes pode se machucar e tudo mais. Exato. E o público que eles atingem é muito grande. Na verdade, eles atingem pessoas que podem estar fora de forma, pode ter problema físico, problema de saúde. Então, chega a ser irresponsável essa conduta. Chega não, é irresponsável porque realmente não é aplicada por quem diz direito, que seria um profissional de educação física, ou um médico, a pessoa que estaria próximo mesmo do consumidor, daquele serviço, no caso. O tema hoje é sobre a extensão da influência dos influencers aqui. Então, eu citei esse caso justamente porque é algo que a gente via, a promessa por um corpo, e é independente porque o Instagram vira uma certa espécie de religião. As pessoas vão todo dia desejar algo que não tem. O acesso é fácil, às vezes você está no trânsito, você está na, vai, no trânsito, ou não está no teu escritório, está no teu trabalho, você tem aqueles cinco minutos, você vai consultar a tua internet, coisa que você não fazia na televisão antigamente. A televisão tinha um horário para você assistir. Então, as grandes marcas de olho nessa mudança de comportamento do consumidor, começaram a procurar os influenciadores para colocar o produto dela através dos influenciadores. Que são pessoas normais. São pessoas normais. Então, o consumidor se identifica ainda por cima, ainda mais. Não é aquele artista da televisão que ele não tem acesso, é uma pessoa comum como ela. Então, a identificação é muito maior. As marcas de produtos, de serviços, verificando essa mudança de migração de comportamento, de marketing digital mesmo, vão atrás disso para lançar produtos. E o que acontece? O influenciador, quando coloca um produto na mídia, ele não anuncia que é propaganda. É uma propaganda velada, né? E isso aí é contrário à lei. A lei determina que a propaganda tem que ser anunciada. Sim, é uma questão... Como a gente não tem marco regulatório também, provavelmente... Quer dizer, é muito tímido essa projeção regulatória da internet. O que a gente tem hoje em dia é o CONAR, que é o órgão que regula as propagandas, né? E que possivelmente vai aplicar a punição de advertência, ou retirada do poste, do ar. É isso que tem sido feito, mas ainda de uma maneira muito inicial. A gente estava comentando sobre a questão da própria influência, né? Sua responsabilidade perante ao público. E as marcas utilizam pessoas de uma maneira camuflada, né? Exatamente, exatamente. Eles inserem naquele estilo de vida do influenciador, que tem aquele contato direto com o consumidor, os produtos que elas têm interesse, né? E aí também é muito importante a gente falar, e eu gosto muito de falar sobre isso, é porque assim, tem os influenciadores que vão para o consumidor médio, né? Que aí você espera que a pessoa esteja entendendo que aquilo seja uma propaganda, mas tem os influenciadores que vão para o público infantil, né? E aí a legislação é mais apertada, ela determina que essa publicidade é abusiva, ela não pode acontecer, e acontece, porque a internet é um meio muito democrático, qualquer um pode acessar, tanto para fazer propaganda, quanto para assistir. Eu já comentei em uma das entrevistas, eu acho que foi no ano passado, sobre o pessoal da Comissão da Infância e Juventude, com relação a menores sendo expostos até pelos pais, e tinham canais no YouTube, e até houve uma manifestação, eu acho que o Ministério Público também interviu, de crianças que estavam sendo expostas, vestidas como mulheres, né? Sim, sim. E na verdade estão vendendo para outras crianças. Exatamente. E o YouTube não tinha como... É o errado do errado, né? Então, aí na verdade é uma terra sem lei, eu estou falando que nem a entrada de Santos depois dessa confusão, tiroteio e tudo mais, é uma terra sem lei, né? Como você imagina uma projeção regulatória para isso? Porque daqui a pouco vai ficar meio perigoso, qualquer um pode, acaba vendendo serviços que não tem competência, você me comentou sobre uma pílula, alguém queria se bronzear e tomar uma pílula. É, esses protetores que estão falando hoje em dia, né? É, o que eu penso em relação à evolução dessa, a proteção mesmo do consumidor, hoje em dia já no Instagram é necessário que se coloque, né? As grandes marcas já estão se conscientizando, e aí eles têm aquele, colocam publi, né? Ou então a hashtag EAD, que supostamente indica que seja propaganda, ou então eles têm lá parceria paga, que já você, quando você já olha, você identifica que seja propaganda de algum produto. Ou então o CONAR, né? O CONAR que é o órgão que vai fiscalizar e aí, caso realmente aconteça algum dano efetivo, a pessoa poderá buscar no judiciário uma indenização cível, enfim. É, trazendo um pouco até para o Fashion Law, a comissão trabalha, a indústria da moda, ela utiliza, ela hoje, ela utiliza-se de outros mecanismos para atingir o público, trazendo pessoas, mas no final das contas, contactam pessoas que são, tem uma reprodução no Instagram, no YouTube, pessoas que são influenciadoras realmente de uma nova, da massa, né? E eles fazem isso de uma maneira descarada, né? Estou dizendo, as grandes marcas também utilizam-se, por exemplo, eu lembro, Camila Coelho era uma influenciadora, né? Sim, é uma das grandes, é. Eles fazem isso porque o alcance é muito grande. Muitas vezes melhor que a televisão, quer dizer, muitas vezes não. Hoje em dia, melhor que a televisão. A televisão hoje em dia, quase, assim, as pessoas assistem menos, né? E vão para, você vai para o YouTube, você vai para o Instagram, e aí é lá que eles vão colocar produto. É, e você tem alguma, desse estudo todo, que vocês estão fazendo, você é a doutora Flávia, um artigo científico, né? A gente já está trabalhando um estudo científico sobre essa responsabilidade do influenciador perante o consumidor. Esse artigo nosso já foi premiado no Rio de Janeiro, no Congresso Internacional do Rio, porque chamou muito a atenção, e porque realmente é uma... denuncia uma mudança de comportamento, tanto do consumidor quanto das marcas, né? E aí a gente vai ter que procurar uma reglamentação, uma fiscalização também por parte do poder público, do judiciário, enfim. É, porque o comportamento do consumidor mudou. Mudou. A gente vê desde o que antigamente se ia a loja, departamento, e hoje se vende pela internet. Se vende tudo pela internet. Tudo. Compras para o mercado você consegue fazer, hoje em dia a internet possibilita tudo. Sim, e o comportamento muda ou a propaganda também muda. Exatamente. E o agente da propaganda também... O marketing digital vai acompanhar como o consumidor quer consumir os produtos, né? Se ele vai atrás do influenciador digital, é lá que eu vou vender meu produto. Nós temos casos de responsabilidade por vender produto falso, você tem acompanhado, você sabe... A gente tem, lógico, a gente advoga de te ver entrega de produzante. Às vezes, na internet, principalmente no começo, entregava uma pedra, o cara comprava um notebook, entregava-se uma pedra. Mas é algo mais amplo. Quando você está vendendo algo estético, por exemplo, que vai fazer bem ou mal, essa responsabilidade é do... Você acredita que vai ser do agente, vai ser da marca? Como vai se confundir no futuro se o legislador vai trabalhar com isso? A marca, com certeza, né? A marca que está colocando produto no mercado. O influenciador, quando ele não anuncia que aquilo seja uma propaganda, ele está oferecendo produto juntamente com a marca. Então, ele pode ser responsabilizado, sim. É solidário, né? Solidário, exatamente. É um tema bem amplo, né? Porque é um tema que vai dominar o futuro. Na verdade, o futuro da sociedade hoje se depara com a tecnologia. Exatamente. Ele não dá para desassociar. É o caminho sem volta, como a gente estava comentando. É o caminho sem volta. A internet está aí para isso. A gente tem... A própria televisão está se adequando à internet, né? A gente vê... Sim, sim. Na verdade, a tecnologia, a sociedade não tem como desassociar. Mas é importante que o legislador, o Congresso no futuro, seja sensível a essas questões. E não espere muito. Para não gerar dano às pessoas, né? É, Deus maior. Porque aqui, a gente estava comentando, o Supremo acaba decidindo questões dessas. Então, o Supremo acaba sendo a voz ativa em questões que o legislador tem que se posicionar. Porque acompanhar o mundo, o mundo, as legislações de países de primeiro mundo, chamado primeiro mundo, ele tem... Está mais evoluindo a Holanda, Estados Unidos, está mais evoluindo nesse sentido. Eu acho que o legislador aqui tem que acompanhar isso aí. Tem que acompanhar e vai ter que aprender também, né? Porque é um mercado novo e está todo mundo se deparando com isso, né? Vão ser situações novas que vão acontecendo. Eu gostaria até de convidar todas as pessoas, não só o pessoal da OAB, mas o telespectador que assiste o programa, para conferir o que a Comissão de Fashion Law tem feito, que é um trabalho bonito, um trabalho importante hoje. E eu queria agradecer a Juliana por ter vindo aqui. Obrigada, obrigada. Eu queria reiterar o convite a todos para participar das reuniões de comissão, que é uma reunião aberta, né? Qualquer pessoa pode participar. A gente fala bastante sobre meio ambiente, trabalho, trabalho escravo. É muito interessante. Obrigado, Liliana. Obrigada, eu que agradeço.